Mãe? Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? Por que tu quer saber? Vocês sabem o que é uma passeata? Como você definiria uma passeata? Uma passeata é uma reunião de pessoas em prol de algum objetivo comum. Os objetivos da passeata é despertar a sociedade como um todo. Para o assunto. Não é uma coisa só política, mas o ideal seja ele na amplitude que for a passeata vai defender. É, se a gente tiver todo mundo junto em torno de um ideal. Você se lembra de algumas passeatas brasileiras que já aconteceram? Seria a passeata dos 100 mil, a volta dos exiliados, nos anos 77. Acho que é passeata pelas diretas. E que trata as outras manifestações estudantis, dos caras pintados, né? E o que a gente podia colocar como fato de organização para acontecer uma passeata? Converso, explica o que vai acontecer. Eu acho que quando tem essa organização, sim, aí é uma manifestação que funciona. Tem que fazer com que ela se interesse pela sua causa para todo mundo participar. Você coloca na rua os ideais que o seu grupo defende. Então, você colocando na rua, as pessoas vão ver o seu ideal sendo defendido e podem participar junto com você. Antes de se fazer uma passeata, é importante que as reivindicações estejam bem definidas. Informe-se sobre ONGs e outras instituições que trabalham pela causa, a fim de trocar ideias e traçar planos de ação. Reúna o máximo de pessoas que apoiam a sua causa e escolha um lugar de muita visibilidade. Divulgue na mídia e na internet, local, data e horário da passeata. Faça faixas, cartazes e símbolos que expliquem os motivos da manifestação. Evite hostilizar pessoas, destruir propriedade alheia ou tumultuar o trânsito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho